Na casa da Silmara, ela já dá o bom exemplo há 25 anos. Nada de desperdício. Quando chove, ela vai enchendo baldes com o que cai das calhas. A água da máquina de lavar roupas é reaproveitada para limpar o chão da casa. E olha só, a grama verdinha, do jeito que a gente está vendo aqui agora, né? Toda bonitinha, é apenas no período da chuva aqui na casa da Silmara. Isso ela explicou que a família não gasta água para regar a grama, não. Então, essa prioridade é apenas para outros tipos de plantas, não é mesmo, Silmara? Aqui gasta água para regar o quê? Então, nem para regar, na verdade, também. É para molhar a área que é muito grande. E plantas ornamentais, que com a água que a gente reutiliza, reaproveita das lavagens de roupa, a gente guarda e vai molhando. E na época da seca, principalmente, grama fica seca. É uma conscientização mesmo. Uma conscientização de saber que onde eu moro aqui também são nascentes. E aí procura, né? A gente sempre procura preservar isso. Um dos primeiros objetivos do governo é investir em campanhas de uso racional da água pela população, estimulando mudanças de hábito e mais economia. Passa uma vassoura, finge que não está vendo a sujeirinha ali, usa a água da máquina de lavar roupa, utiliza melhor essa água dentro do ambiente doméstico. É importante que cada um faça a sua parte. Às vezes, um litro de água que eu estou desperdiçando aqui é um litro que podia estar irrigando uma produção lá em cima. E aí todo mundo pode ter acesso à água. Outra preocupação é a revitalização da bacia do Meia Ponte. Com a recuperação de nascentes, o plantio de vegetação nas margens para melhor infiltração da água da chuva no solo e assim garantir o abastecimento dos reservatórios. Segundo a secretária de Meio Ambiente, o volume de chuvas este ano tende a ser pior do que em 2017, quando vivemos a última crise de falta de água. A gente não descarta nenhuma possibilidade, por isso a gente está antecipando, né? O governo está antecipando todas essas medidas de recuperação da bacia, de consumo consciente através das campanhas e também as ações de planejamento e fiscalização para que a gente evite uma crise de abastecimento, tanto para o produtor rural quanto para a cidade. Mas nenhuma situação está descartada porque a situação climática de chuvas foi muito pior ao longo desse último ano. Mais de R$ 2,7 milhões do Fundo Nacional do Meio Ambiente foram aprovados para a recuperação de 84 nascentes e 275 trechos de mata ciliar do rio Meia Ponte. É descompactar o solo onde ele está pisoteado pelo gado, é plantar as nascentes, cercar as nascentes para que o gado não invada essas áreas, é fazer os plantios das mudas para recuperar o ambiente. Para que? Uma vez que a chuva caia, ela pode efetivamente infiltrar no solo e atingir os lençóis freáticos.